Na cidade de Assis e do poverelo, santo, três vezes santo, andou pregando que da chuva, da flor, do rocio brando, da pobreza o tristíssimo flagelo, de tudo quanto há de vil, quanto há de belo, tudo era nosso irmão. E assim sonhando pelas estradas da Umbria, foi forjando da cadeia de amor o maior elo. Olha o nosso irmão Sol, nossa irmã Água. Ah, poverelo, em mim essa lição perdeu-se como vela em mar de mágoa batida por furiosos vendavais. Eu fui na vida a irmã de um só irmão e já não sou a irmã de ninguém mais.